Após posicionamento sobre imagem falsa, Casimiro tem o tweet brasileiro mais curtido da história. A postagem já tem mais de 800 mil curtidas e 175 mil retweets. Ok, mas falando o que exatamente? Nada mais, nada menos do que um pronunciamento sobre uma montagem feita com sua foto. Recentemente, Casimiro postou uma foto em seu perfil no Instagram, comemorando mais um ano de vida. Na imagem, o influenciador digital segura dois números que remetem à sua idade, no caso, 29 anos. Na legenda, Casimiro escreveu, abre aspas, 29 anos, vou fingir que não compramos esses balões só para tirar essa foto e que eu não postei essa foto só para ganhar uns likes. Muito obrigado para quem gastou um tempinho do dia para me dar parabéns. Para quem ainda não conseguiu, aproveite essa chance. Amo vocês. Fecha aspas. Flávio Bolsonaro, filho do atual presidente, postou uma montagem em seu story do Instagram, usando a foto de Casimiro. Como se fosse apoiador do candidato à reeleição, a montagem troca o número 9 de 29 anos para o número 2, formando, então, o número 22. Casimiro não gostou nadinha do que viu e logo se pronunciou no Twitter. Abre aspas. Assim que acordei, vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor há uma semana do segundo turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirma a minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30, meu voto é 13. Fecha aspas. O nome do influenciador digital foi parar nos assuntos mais comentados do momento no Twitter. Durante uma live, Casimiro já tinha revelado em quem votaria no segundo turno. Após a montagem, o streamer se posicionou novamente e reafirmou seu voto. E claro, os internautas logo reagiram aos últimos acontecimentos. E claro, os internautas logo reagiram aos assuntos. Enfim, desejamos que Casimiro fique bem após ter a sua imagem usada de maneira mentirosa.